Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a ilegalidade do salário do Bolsonaro. É isso daí, meu amigo. O PL resolveu pagar um salário para o Bolsonaro de 40 mil reais por mês. É um salário alto, é verdade, mas é basicamente o que o Bolsonaro estava acostumado a receber como presidente da república nessa faixa também que ganha. E para o PL é altamente interessante isso. O Bolsonaro é um cabo eleitoral muito forte, tem várias pessoas dentro da estrutura partidária que ganham salários. Então o Bolsonaro seria só mais um desses, né? Só que parece que a esquerda não está satisfeita. Um procurador lá do Ministério Público, que é lógico, é petista evidentemente, está querendo proibir o PL de contratar o Bolsonaro. Vamos entender essa lógica aqui? Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em Números Romanos, Bianca Keyla, sua linda, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Ministério Público pediu para o TCU investigar irregularidades no salário que o PL paga a Bolsonaro. Qual irregularidade teria aí? Bom, de fundo existe uma irregularidade que eu acho que é um absurdo, que é existir um fundão eleitoral. Isso é uma coisa que eu realmente acho um absurdo, esse fato de políticos, de partidos políticos, receberem grana do governo para manter as suas estruturas e coisa e tal. Não deveria existir isso. Mas a verdade é que esse roubo existe. Mesmo os partidos que não usam esse fundão eleitoral, esse fundão acaba ficando disponível para eles. Não tem muito o que fazer nesse caso. E como é que os partidos gastam esse dinheiro? Eles gastam de diversas formas. Eles gastam mantendo a estrutura do partido, mantendo as pessoas que trabalham no partido, eles fazem campanha pelo partido, fazem viagens e coisa e tal. Tem diversos gastos. Um desses gastos, no caso do PL, eles decidiram gastar com o Bolsonaro pagando o salário para ele. Olha só, 40 mil reais dentro do que o PL recebe de fundo partidário do TSE, é, meu amigo, é nada, na verdade. É uma merreca completa, é um nada qualquer. E o Bolsonaro tem uma importância grande dentro do PL. Mas aí o pessoal está trazendo o quê? Qual é a justificativa que o tal procurador falou aqui? Não, porque o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo STF. Então, não faz sentido um partido usar o fundo eleitoral, que em tese é feito para eleger pessoas, para bancar o salário de um cara que está inelegível. E é lógico, isso aqui é uma coisa que é fácil de responder, que evidentemente é um absurdo, mas olha só, os salários pagos dentro do PL não são só para candidatos. O PL tem o Valdemar, por exemplo, nem sei se ele é candidato ou se ele é deputado no momento, mas ele não necessariamente precisa ser. Tem um monte de gente dentro da estrutura do PL, diretores, contabilidade, RH, não sei o que lá, tem um monte de gente na estrutura ali, que recebe e não é candidato. O dinheiro do fundo partidário não tem por objetivo apenas bancar candidatos. Se o PL decidiu que o Bolsonaro é uma peça importante, ele é o presidente de honra do PL, então ele tem uma função importante de marketing do PL, não tem nada que impeça o PL de pagar esse salário para o Bolsonaro. É pura birra que o cara está querendo fazer aqui, querendo que o PL pare de pagar esse salário para o Bolsonaro, ou seja, é realmente uma perseguição implacável contra o cara. Mas eu vou falar um negócio para vocês, no final das contas, seria até legal se passasse isso daqui, sabia? Porque daí o Bolsonaro, bastava ele virar para o pessoal e falar pô, gente, não estou recebendo mais dinheiro, precisava de um piquezinho aí, de uma vaquinha aí para a gente mandar o dinheiro. Eu tenho certeza que com a base de eleitores do Bolsonaro, ele ganharia uma fortuna todo mês, fácil, sem precisar depender do PL, sem precisar depender de ninguém no final das contas. E é isso, no final das contas, que dói nesse pessoal da esquerda. Eles percebem que o Lula não consegue esse tipo de coisa. O Lula só tem o poder institucional, só tem o apoio daquela elite aristocrática socialista de Brasília. O povão mesmo, a galera que trabalha, a galera que produz no Brasil, ninguém gosta do Lula. Então é isso que deixa o pessoal machucado. Por isso que você vê sujeitos como esse procurador aqui, falar como é o nome do cara, Lucas Furtado. Ele já fez um monte de coisas, pedidos desse tipo, de tentar sacanear o Bolsonaro de toda forma possível. Não é o primeiro. Então ele decidiu entrar com essa ação aí. Veja, o Ministério Público, em tese, é o órgão que é... é o órgão acusador, ele que vai acusar mesmo. Então isso aqui não quer dizer nada. Pode ser que ele entre com essa ação e não suja nada, não saia nada do outro lado. Até porque esse tipo de ação pode acabar atingindo vários outros políticos também na mesma situação. Se o TCU decide que um partido político não pode pagar um salário para uma pessoa porque ela se tornou inelegível, olha só, o Collor de Mello, o próprio Lula, estava inelegível durante muito tempo e estava recebendo o salário do PT. Tem um monte de precedente nessa história aí que pode gerar confusão. Então eu não acredito que isso vá adiante. Isso aqui é só mais uma tentativa de encheção de saco do pessoal da esquerda, que não vai resultar em nada, como eu disse, mas mesmo que resultasse também, não iria afetar o Bolsonaro no final das contas. O que chama atenção é que aqui no G1 eles deram um jeito de falar que não, é porque o salário, o teto do funcionalismo público é 41 mil reais. Pois é, como dizendo que o Bolsonaro está ganhando muito bem, está ganhando no teto do funcionalismo público, como se... Não, o Bolsonaro pode ganhar muito mais do que isso. Se o Bolsonaro todo mês fizer um piquezinho, uma vaquinha aí para o pessoal pagar, mandar uma grana para ele, o Bolsonaro ganha muito mais do que isso. 41 mil reais é irrisório, perto do que o Bolsonaro poderia levantar se ele quisesse fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, dá para ver como o PT fica aqui, como o pessoal do jornal tenta jogar coisa como se o Bolsonaro fosse ruim. Olha só, ele está ganhando 41 mil reais por mês. Nossa, que absurdo! Nem um papo dos 2 bilhões que o Lula desperdiçou em sondas lá com corrupção, com a Sete Brasil, com as... Aí é dinheiro de verdade. 41 mil reais para o orçamento do governo como um todo é nada, né? Mesmo dentro do PL isso é pouca grana, né? E, de novo, eu acho que é um absurdo o governo dar dinheiro para o partido político. Eu acho que não devia existir isso. Mas a verdade é que existe. Então, assim, é realmente uma... É querer encher muito o saco para fazer esse tipo de coisa, né? Mas jornalista já viu como é que é, né? Certamente aqui é mais gente desiludida aí com a vida, achando que Bolsonaro é o problema do mundo e coisa e tal. Só na cabeça desse pessoal mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.